Olá pessoas, em relação a uma polémica que por aí anda, eu queria salientar que a esta hora estão 30 graus no sítio onde o Fernando Torto está. Isto é tudo muito relativo. E antes de passar ao tema de hoje, queria ler esta notícia em voz alta, porque vocês ao fim destes anos todos ainda não conseguem ler nos lábios o que eu digo. Ora, Bento XVI diz que só veste de branco porque não havia outra roupa no momento da demissão. Exato, eu percebo. Ou era roupa branca ou eram as fardas dos guardas do Vaticano que o fazem parecer um tolgo de praia em Miramar. Mas parece-me uma desculpa esfarrapada para de vez em quando se fazer passar por Papa e não pagar nos parques de estacionamento. A desculpa que se veste como Papa, porque só há roupa branca, não é credível. Podia pintar cenas com canetas de filtro, ou podia mandar tingir a roupa de cor de laranja e fazer-se passar por um área cristina. Ele só usa branco, porque o branco é o camuflado do Vaticano. Dá para andar encostado às paredes sem que ninguém dê por nós. A mim não me enganas tu, Bento X... coisa. E vamos ao tema. Pronto, acabou o sossego. Passos escolheu Miguel Relvas para encabeçar a lista do Conselho Nacional do PSD. Não sei se foi só Passos que escolheu, se foi Relvas que não lhe deu escolha. Provavelmente o regresso de Relvas já tem a ver com um... Dei-me sempre bem com a avaliação de desempenho de que falava o nosso Primeiro-Ministro aqui há uns dias. O que eu sei é que estivemos 10 meses sem Relvas, o que foi provavelmente o melhor contributo que o Governo deu para o aumento da natalidade. Eu percebo a intenção do Passos. Se ele reabilitar Relvas, não há nada de que ele não seja capaz. O meu problema aqui é que o país está melhor, mas o Relvas está na mesma. E depois pode ser mania minha. Mas eu acho que o Relvas dá azar. Desde que ele se foi embora, o país começou a crescer. Portanto, ou é azar, ou era ele que ficava com metade. Relvas abriu uma empresa à semana passada a meias com a filha. Não há dúvida, o país laranja está muito melhor. Por acaso, eu acho que neste caso, foi a filha que arranjou emprego ao Relvas. Ele já não tem idade nem formação para se safar sozinho. Deve ter sido a filha que lhe arranjou emprego, porque no fundo, Relvas é um Fernando Tordo com filhos mais fiches, mas recém-casado. E qual é o nome da empresa de Relvas? A empresa tem como nome M.E.F. Relvas. Falta de imaginação, talvez. Por outro lado, M.E.F. Relvas parece nome de DJ e dealer de erva. E há a M.E.F. Relvas in the house. Não é mau. A M.E.F. Relvas é uma empresa de consultoria para os negócios e gestão. Boa. É bom. É bem escutida. É à medida. É uma coisa que dá para tudo. O know-how é a agenda telefónica do Relvas. Espero que o alto comissário da Casa Olímpica da Língua Portuguesa tenha condições anímicas para fazer bons negócios. Que não seja uma nova tecnoforma é o que todos lhe desejamos. Está bem? Até amanhã e durmam bem. Tchau. 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 Tchau.